Cadê aquele menino que você só estava aqui? Sinão, venha-se no escarpa. Cadê o menino do Alok? Quem que é? É você? Ah, eu sabia ele falar que você estava aqui. Vocês viram ele na internet? Já não? Eu vi ele na internet, fiquei louco ele na internet. Como é que você chama? Naldinho dos teclados, é o bicho Naldinho. Dá o microfone pra ele aqui, ó. E aí, Naldinho, beleza pura? Quer ver? Tem como botar um... Você já viu isso aqui, Lívia, não? Não, não vi. Fiquei apaixonado do vídeo dele. Você já dá uma olhada. Tem como jogar... O Henrique tem como jogar o Naldinho no telão ali? Onde é que é aquilo na terra? Na tua casa, aquilo não? O que viralizou? Esse aí. Na casa de um amigo. Cadê? Posso botar? Posso dar play? Bota play, dá play no Naldinho aí, por favor. Não. Acha! No dia barra! E o dia que eu me lembro Oh, oh! Peraí, segura, segura, segura. Me falaram que você está aqui hoje gravando um negócio com o Jumbo. Falei, fala pra ele lá no programa, porque eu vi o teu vídeo essa semana e fiquei louco no teu vídeo, cara. Já descobriu? Me manda uma ficha tua. Como é que chama a tua cidade? Arame? Maranhão. Você é o farpado lá, então. Com certeza. É isso? Fazer arame e seus farpados, né? Com certeza. Isso aí, eu vi dizer, eu fui entrar na rede social, você está com 250 mil seguidores, cara. Com certeza. Que maravilha, cara. Então, pelo que eu entendi, você... É pedreiro de dia e de noite você toca nos barzinhos lá, nas festas, onde estiver. Nos barzinhos, aniversário. Que beleza, hein? E com o negócio do G1, você trouxe... Veio o teu teclado, veio pro Rio aqui também, não? Vem. Cadê teu teclado? Tá aí? Tá aí, tá aí? Tá. Ah, vamos tocar no Domingão, né? Bora! Vem cá, vem cá. Jorge Afonso, arruma o teclado dele aí. Tem como ligar aqui? Agora sai tom correndo, sumiu. Jorge Afonso. Vem cá, Naldinho. Chega aí, chega aí, chega aqui. Ah, esse é o teclado dele mesmo? Olha, gente. Ó, agora sim, hein, Naldinho? Trouxe até com o cabo aqui. Beleza. Esse é o teu mesmo? Esse é o meu emprestado. Esse emprestado? Ele não tá tendo o ritmo do... Fala aqui no microfone, aqui. Toma, vira pra cá. Ele virou até de costas pra vocês não ouvirem. Mas fala aí. Não, vamos de improviso mesmo aqui. Esse aqui não é o teu mesmo, lá de arame. Tá ligado mesmo, hein? Vai dar cocoreco? Vai dar tudo errado? Não, vai dar tudo certo. O teclado não é farpado, Luciano. Vai dar tudo certo, vambora. Rocha. Dá pra fazer alguma coisa? Agora, se a produção tiver aí o playback dela, eu acompanho aqui, porque o teclado aqui não é o mesmo emprestado. Ele não tem o ritmo. Ah, entendi. O meu ficou no Maranhão. Interior, vou fazer o seguinte. Então, é só um trechinho, então. Só pra dar um. Agora, vou fazer o seguinte. Pera aí. Gostei do Cê, hein? Profissa. O Alok já ouviu tua música ou não? Já, já ouvi. Mas você já cruzou com ele, já encontrou? Falei, Alok, ficou teu amigo? Ainda não. Nunca? Nunca. Nem na Rede do Zé, nem te marcou lá? Não. Ah, então, pelo menos vamos lá. Fecha aqui que eu quero falar com o Alok. Alok, você é meu amigo, Alok. Alok. Arame. Maranhão. Quantos habitantes tem o Arame lá? 30 mil. 30 mil habitantes no interior do Maranhão. Qual é a cidade maior lá perto? Grajaú. Grajaú, no Maranhão. Esse aqui é o Naldim. Quantos filhos, Naldim? Quatro. Quatro? Como é que se chama a patroa? Érica. Como? Érica. O marido é a Érica, quatro filhos. Na obra, você faz o que em geral? Qual é a sua especialidade? Tudo. A construção, o acabamento. Pedreiro de mão cheia. Pedreiro de mão cheia e tecladista de mão cheia, Alok. Você precisa conhecer esse menino. Ele vai de improviso mandar um som aqui. Vê se você ouve aí. Naldinho, de Arame para o Mundo, no Domingão. Ó. Grande, Naldinho! Wow. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E peito que ficou na, a nova imensão Geral, cantando o truco Lá, se o cara doente E se você pudesse me ouvir agora Vai, Loutinho! Os vinhos se perdoem E se você pudesse me ouvir agora 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 If you get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now Vem o que é esse dia de novo Bravo! Alok, Ziba e Naldinho, quem gostou faz barulho no bingo! Naldinho, esse é o Alok, esse é o Ziba e esse é o Naldinho. Uma surpresa pra mim, uma surpresa. Olha, eu faço televisão há muito tempo. Estatura tem... Foi bonito demais essa entrada. Foi lindo! Foi lindo! Foi poético, foi bonito, cara. Ele encanta, né? Canta. Ele encanta. Você sabe que quando o Luciano me mandou o vídeo, o convite, ele falou, cara, a gente precisa fazer esse encontro acontecer. A gente fez de tudo pra tentar fazer com que fosse o encontro mais genuíno possível e deu super certo. Parabéns pelo programa aí. E eu quero dar uma coisa pra você no seu olho, Naldinho. Antes do programa eu fui bater um papo com o Alok e ele falou, Luciano, o Naldinho deve estar achando que eu sou a estrela mais azeda do planeta, porque ele tá atrás de mim há um mês. E ver o primeiro ano de hoje ta gente está conhecendo seus poderes. Olha o mesmo! Um beijo de fer法 com atenção!